A CIDADE NO BRASIL 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 A BAD WONDER LEGEND é que todos eles estão no meio pra ver se você quer pegar depois de ver esse o jeito deve ser mais fácil de fazer é assim que a gente fazia 5 vocês vão te dizer, o ponto de ver 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 tudo está o ponto de ver o ponto de ver o ponto de ver o ponto de ver é o ponto de ver E aí, essa é uma pessoa que não fazia mais. Quanto tempo? Então, isso depende do contê-lo. A distância, a distância, a distância. A distância. A distância. A distância. A distância. A distância. Basta. Certo, deixa ele ver. Uma coisa que fazia a marinha. Você quer fazer uma marinha? Mas não se sentir a marinha. Porque nós estamos falando muito sobre isso. Então, nós vamos começar a ir para o que não. Então, eles vamos começar a ir para o que não. Então, nós vamos fazer os obstáculos. Então, nós vamos fazer o que não nosar. Esse é o primeiro exercício. É o primeiro exercício. É o primeiro exercício. ... ... ... ... ... Você pode cair de você ficar em uma barra? Você pode virhar assim... Porque se eu quer dizer que ele está sendo de novo. Ele está sendo criado para ficar de novo. Ele está sendo criado e do outro, os alvos vão ficar sozinhos. Você pode assistir ele? Ele é um homem que pode ser! Você pode actor que ele gostou. Ele está falando de um homem. Te papá, depois ele vai ficar mais limitado. Ele acabou muito tempo. Então, ele vai ficar com a minha vida. E aí eles você, repulso as pessoas de boxeiras, mas você vê que você fala assim, mas não sabemos muito bem. ... ... ... ... ... ... ... ... E aí vocês podem ver que vocês estão dando a sua parte. E vocês podem ver que vocês estão de forma alguma coisa. Nós temos que ter um chamado... Não é marge. Ele é assim, não é marge. É bom? É margem, ele é margem. É margem. É margem, ele é margem. É margem, margem. É margem. É margem. Então, o mais é melhor do que a língua é o que vocês acham. O que vocês acham? Os mais afirmam de, mais vocês acham que você já tinha muito mais um bogeada. O que vocês acham, tem um caso que eu tenho uma parte de quem vê, é o que você se chama? O que você chama? O mais é que eu tenho uma forma de ir. Então sé que o mais é o mais é o que sua língua é? Então a aqui é maior. Aqui está o seu palco. Aqui está a parte de cima. Certo. Aqui está o seu palco. Aqui está o palco. Aqui está o palco. Aqui está o palco. Claro. Não, mas não é? Por que não é? Eu vou fazer o palco. Eu vou fazer o palco. Eu vou fazer o palco. Então eu vou mudar o palco. Eu vou fazer o palco. Eu vou mudar. Agora vai se abrir o palco. A parte do palco, A parte do palco. O palco do palco. Agora é importante, a parte do palco. Na parte do palco. Para que não seja a ordem nenhuma, ao que deve passar tal somente. Então eu vou fazer o palco. É fácil como é. É muito fácil. as vezes a 100 mm o em que a 15 cm e o que é a 20 cm? como é o que a 15 cm? quanto a 15 cm? realmente ok 20 cm, 20 cm não vai ficar com 50 cm . não deixe-nos de 1.5% não deixe-nos de 1.5% mas não deixe-nos de 1.5% mas não deixe-nos de 1.5% não, para 4 marchas o arro, o bar, o gauche e a direita é isso que é o método que ele vai dar 1.5% e nos de 1.5% e nos de 1.5% e nos de 1.5% e nos de 1.5% quando ele vai dar 1.5% é a ideia de que eu vou fazer para que ele não deixe-nos de 1.5% e não deixe-nos de 1.5% e não deixe-nos de 1.5% porque ele vai dar 1.5% porque ele vai dar 2.5% e a 2.5% e a 2.5% e a 3.5% é que eu não falo o objetivo, não sei se não sei o objetivo? é que eu falo? porque ele vai dar 1.5% não tem mais perguntas como eu vou fazer? ... ... ... ... ... ... Então, eu vou fazer o espaço com ele, eu vou passar na mesa de page para fazer modificação. Você acha que você acha que não é uma ordem? Não, não é uma ordem que eu disse. Você acha que não é uma ordem? Bem, eu vou colocar a ordem de uma ordem daquele, não é um problema? Não, eu não tenho uma ordem. Foi uma ordem de de qualqueritis. Foi 12 milh echoes. E até a ordem de 2000. Não há dúvida. Vamos. 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 A gente vai pegar o o entusiasmo. Olha lá. Ele vai pegar o outro. Eu vou ler as conversas. Só o que vocês acharão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Então, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Então, 21 centímetros para a largura, 21 centímetros. A4, 21 centímetros para a largura e 22 centímetros. A4, 21 centímetros para a largura e 22 centímetros para a largura e 22 centímetros. A4, 21 centímetros para a largura e 22 centímetros para a largura e 22 centímetros. A4, 21 centímetros para a largura e 22 centímetros para a largura e 22 centímetros. A4, 21 centímetros para a largura e 22 centímetros para a largura e 22 centímetros. Deowie que é para largura e 22 centímetros. Unploadness e 32 centímetros para largura e 22 centímetros de largura e 22 centímetros. Para dar as reto o ambiente, é uma pesca, mas o que vamos fazer? Há um exercício silêncio. Ou um Elektron, não é outro lado. E quando você colocou o corpo? Comece aí. Comece aí? Até aqui em cima. Não, não é? Vamos ver, como vamos ficar nessa palha? Vamos lá! Vamos ver que vem aqui. Vamos ver que vamos ficar nossa palha, Então, a primeira etapa que nós fazemos com o Word, Excel ou PowerPunch, porque é um aplicativo para a apresentação, é que não é obrigada a fazer isso. Mas não tem uma chave com a tela. Não tem uma chave com a tela. Por exemplo, o tratamento do texto. Como é o outro? Primeiro, a primeira coisa que eu fiz na mesa. Qual é a apresentação? O que é a apresentação? A primeira coisa que eu fiz. a gente embaralha quem é a gente depois? é o seguinte para ver a gente não dá nenhuma resposta eu não tenho certeza a gente tenha um dia a gente quer fazer isso isso aqui a gente já tem as contas como existe uma resposta eu digo pra eu falar O que é o Office? Word, Excel, como você quer dizer o Office? Eu estou aqui no Word, Excel, PowerPoint e qualquer coisa. O Office, eu vou pegar o que você quer dizer. Não, eu vou pegar o Microsoft Office. O que é o Microsoft? Microsoft é o que você quer dizer isso. Office, Word, Excel, Power, Consulat. Quando você quer ver o Word, você vai fazer o Maison Pache. Como você vai fazer? O que você vai fazer? leva forma. Diия. Forma. Forma de papier. Forma, Herka, Me parts, Não계que. Mira dramaticmente nunca o ESC Porto. Usandou Office porque não é capaz de pular. Vamos dirigir o Windows. 24 cm por NDS. 29 cm por NDS. N а . 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 vertical. Hádi que tsemme vertical. Armodia. Hã? B-n-sb-a-l-or que tsemme, hí? Port-chê. 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 D'accord. M-c-e-n-o? Fí-n-a. Hádi que tsemme? Ofoquia. Horizontal. Hã? Hí? Hí? Ofoquia. O-b-n-n-sb-a-l-anformatica, hí que tsemme? Bayezage. L-n-n-t-e. Wow. Hádi port-chê m-aesti. Hí que tsemme, a-ána? Hádi port-chê mete é deliberaaaa. Teremme a fez por-m delicate, hí, le exerc dibuja móv staff Enums incei xí vécu máfouchessa, bhe Scene e haut pasa a tempo fixe. H spot já MINUS. On grite l-orqá. Phu, tam klic la firé faça uma comparação de papia. Na primeira forma, o seu próprio olhar está no aplicativo e mais eu quero que nós seremos no aplicativo para confirmar esta explicação. Quando eu lembro, falando sobre isso, como isso não é simples, o ce que fizemos é muito simples, mesmo que eu pudesse, se tornamos exercícios normais, nós fizemos 2,5 anos e nós fizemos Então, se você puder fazer uma pesquisa de exercício, então, mais que dois meses. Então, essas duas semanas, uma pesquisa de um pouco mais grande, então, vamos nos aproximá-la a 1.5 cm. 1.5 cm. Depois, vamos ver, 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 1.5 cm. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aять afield que ocüходит para valet incip mosquitos edge e colocar osecondo 5 cm, em que o tempo vai guardar nesse documento e marik vamos ver se, como temos uma sombra como um cance ou um pre- exhausted, vamos ver que eu vou guardar olha da base, mais vou guardar aquele gráfico, o plano da espaço normal, e liberar ele 1.5 cm para achar o gráfico ou olha da base, senão não fizessem o livro, quemост arrumou um dowérimento? Você pode receber o seu dinheiro dos indícios Por isso você vai virar investimento Como ele não vai virar mais uma coisa Você vai criar produtos para você voar Por quê? Porque o tomamento de vizinhas O uso de softwares Para produzir o dinheiro A segunda coisa que você vai fazer E você vai procurar Dessas facilidades a corrigir, e é uma visão forte. Então, vamos para a visão forte ou não? Vamos lá. A visão forte. A visão forte. A visão forte. A visão forte. Eu vou explicar. Qual é o texto que eu vou fazer? A visão forte. 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 veremos nesta realm. Nós já temos francos e outros ou outras. Deixa o entrambThree Vizیاque. Este dá a visão forte. Este é artista. O 1 já! 14 já! 16! 1 já. plagando 18. 1 já. 20 já! 4. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que vocês acham, o que vocês acham, o que vocês acham aqui? Olha, o que vocês acharam, o que vocês acharam aqui? Uma coisa que vocês acharam aqui. Você acharam aqui? Mas a problema é que vocês acharam aqui. E você acharam aqui em umblão. Tem uma famílidade. O que é o movimento que você vai foro de forma de 3, que você vai foro de 4. Então eu quero eu foro de 4, mas o movimento que você pode fazer com a Avena que tem Krêmentha na Avenida. O que você vai, aqui é? O movimento que vai foro de forma de ir para a Avenida Código começando a mover sua ordem. Foi o que nós dizemos aqui em 29.20 e 32.40. A gente não vai ter 100 km, mas não vai ter o telefone. Mas a gente vai ter o telefone. A gente vai ter o telefone. Aqui você vai ter o telefone. Você vai ter o telefone. Mas a gente vai ter o telefone A4. Não é o formato A3. Vocês vão entender. A A4, eu vi. Então, é esse aqui para...